Em Teoflotone, a Polícia Civil está ainda mais equipada com computadores de última geração e que tem uma capacidade enorme de armazenamento de dados. Tudo fruto de doação para aperfeiçoar as investigações contra as organizações criminosas na região do Vale do Mucuri. Os equipamentos foram entregues na sede do Departamento de Polícia Civil em Teoflotone. Foram doados pelo Sindicato do Comércio Varejista. O valor passa de R$ 80 mil. Destaque para um drone, binóculo com visão noturna, computadores com processadores de última geração e com capacidade para armazenar informações em quase 450 DVDs. O delegado diz que os novos recursos melhoram a qualidade dos serviços de investigações da Polícia Civil. São equipamentos que são tecnológicos e que são necessários para a gente constituir provas tanto para que o indivíduo seja preso, como muito bem para conseguir mandados de prisão e de busca à apreensão. Os equipamentos serão colocados em operação imediatamente nos inquéritos por quatro delegacias. O ideal é que cada equipe tenha um equipamento de investigação próprio. Nós vamos fazer com o que nós temos de disponibilidade, vamos disponibilizar para todas as equipes e aqueles que talvez tenham um ou dois materiais, fica em um determinado local, mas todas as equipes podem ter acesso a eles. Com os novos recursos, segundo o delegado, será possível acelerar investigações em andamento em Teoflotone e cidades vizinhas. Já temos, vislumbramos já serviços que nós vamos fazer com os equipamentos que foram doados, bem como temos agora serviços em andamento que já estão sendo feitos com os materiais que foram recebidos. De acordo com o delegado-chefe do setor de inteligência e planejamento de operações da Polícia Civil, os novos recursos e tecnologias vão ajudar a corporação a melhorar a qualidade das investigações. Isso vai facilitar também ao Ministério Público e até ao Judiciário na tomada de decisões e também liberação de ordens de busca, prisão e apreensão de pessoas. A Polícia Civil aguarda ainda a chegada de novos equipamentos nas próximas semanas. Quanto mais equipamentos nós temos, mais garantias os investigados têm a respeito de todas as etapas que foram seguidas, bem como o Judiciário e o Ministério Público ficam mais tranquilos para que manifestem favoravelmente e defiram os pedidos realizados pela Delegacia de Polícia Civil.